Oi, minha gente querida! Hoje eu vou ensinar a fazer esse penteado. Recentemente, eu fiz um muito parecido aqui no canal, então, vocês já estão familiarizados com esse tipo de penteado. Tô mostrando aí que eu separei o cabelo em quatro partes e eu vou fazer as tranças de forma cruzada. Então, a base do penteado é trança raiz, tá? E aí, você penteia a primeira parte do quadrante pra trás, pra você direcionar a trança raiz pra trás. Tchau, tchau! Bom, finalizado esse primeiro quadrante, você vai dar continuidade no quadrante que está ali, ó, a diagonal desse. Então, eu vou tirar o lacinho que tava separando e vou só continuar a trança raiz na diagonal. E aí, fica a seu critério se você vai descer com a trança até as pontas do cabelo ou se você vai amarrar e deixar soltinho. Como a minha filha é cacheada, eu gosto muito de explorar os cachos dela, deixar a amostra, porque eu acho muito lindo. Então, eu prendo só até ali o iniciozinho do rabo. Feito isso, ó, tá prontinho. Como o cabelo da Rafaela tem frizz, eu gosto de usar esse gelzinho, que é suave e não deixa o cabelo dela duro. E aí, gente, como vocês estão vendo, eu tô só dando finalização aos cachos dela. Eu faço com o dedo mesmo, enrola e olha que coisa mais fofa que fica. E aí, tá o penteado finalizado com laços. E a lancheira hoje, gente, vai ser o bolinho de banana, que eu congelo, um pedacinho de brownie, que eu também congelei. Então, se você quiser, eu vou deixar o link passando aqui, que tem a receita de bolinho de banana, bolinho de maçã, pizza, pra você congelar. Tudo saudável, tá bom? Aí, além disso, água geladinha, suco de uva diluído, suco de uva integral diluído. Hoje, excepcionalmente, não vou mandar fruta por motivo de preguiça mesmo. Porque como o bolinho já é de banana, eu não quero colocar mais banana aqui. E aí, as outras frutas que tem aqui, eu precisaria cortar e enfim, não tô afim, preguiça. Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e tenha tirado algum tipo de inspiração dele, seja pro penteado ou pra lancheira. Não esquece de deixar o seu gostei e se inscrever no canal pra receber os próximos vídeos. Um beijo e até lá. Tchau!